Músculos Antagonistas Eu realmente gosto de trabalhar com esse método agonista e antagonista, pois permite jogar a intensidade do treinamento lá no alto. Você sente o pump e o sangue circulando na região que você está trabalhando. Um bônus desse método é que, como os exercícios são conjugados, acelera o nosso tempo na academia. Não precisamos passar tanto tempo aqui. Bíceps e tríceps no prós com a corda agora, subir e descer a polia, fazemos os dois. Músculos Antagonistas 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 Músculos Antagonistas